Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF vai promover tuitaço para reforçar a estabilidade da democracia. STJ nega pedido para suspender ação penal que apura funcionários fantasmas no Rio Grande do Norte. Tribunal Superior Eleitoral inicia a inspeção na fábrica de Manaus que produz as placas eletrônicas das urnas. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal vai promover amanhã, das 9 às 11 horas da manhã, um tuitaço com a hashtag democracia inabalada. A ação marca os seis meses a serem completos neste sábado dos ataques às sedes dos três poderes da República. Em 8 de janeiro, no chamado Dia da Infâmia, as instalações do Supremo Tribunal Federal foram invadidas e depredadas. Apesar disso, os valores que sustentam a atuação da corte e a própria democracia se mantiveram inabalados. Para reforçar a estabilidade do poder judiciário e frisar que atos violentos não vão intimidar a justiça, a democracia e a Constituição, A Secretaria de Comunicação do STF vai mostrar a restauração dos espaços físicos e dos itens danificados pelos invasores. O plenário, espaço de decisões relevantes para o povo brasileiro, foi reconstruído. Obras de arte foram restauradas, móveis foram reformados e documentos históricos foram recuperados. Vice-presidente do STJ, no exercício da presidência, nega pedido para suspender ação penal sobre suspeitas de peculato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vários funcionários fantasmas teriam sido nomeados, causando prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres públicos. Fátima Uchoa. As nomeações foram entre 2006 e 2016. Segundo o Ministério Público, os nomeados não se beneficiavam dos salários, mas apenas seriam um meio para, em conluio, desviar em verba pública. Ao negar o pedido de tutela cautelar a um homem e uma mulher denunciados, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, observou que o Tribunal Estadual, ao indeferir o pedido de trancamento da ação, destacou que os fatos em apuração não estão suficientemente esclarecidos e ainda podem levar à adequação entre a conduta imputada aos réus e a descrição legal de peculato. Neste mês, o Tribunal Superior do Trabalho vai promover a campanha É Assédio nas redes sociais. As postagens vão ser publicadas no Esperfiz, no Instagram, Facebook e Twitter do TST. Michele Chiapa. Por mês, a Justiça Trabalhista recebe cerca de 6 mil ações por assédio moral. Informação é essencial para enfrentar o assédio no trabalho. Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o assunto, o TST promove a campanha É Assédio em suas redes sociais. Em todas as sextas-feiras de julho, serão publicadas postagens que ilustram situações de diferentes tipos de assédio no ambiente corporativo. A hashtag ChegaDeAssédio pode ser compartilhada pelos usuários. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou a inspeção na fábrica de Manaus que produz as placas eletrônicas das urnas. A vistoria é feita em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Carol Lasno. A inspeção tem a finalidade de verificar e garantir a qualidade no processo de fabricação das placas. Ainda tem o objetivo de permitir maior vida útil aos componentes da urna. Os profissionais visitam as linhas de produção de várias peças, como a placa-mãe da urna eletrônica e a placa do Terminal do Mesário. A pedido do MPF, Justiça determina prazo de 60 dias para que o INCRA apresente cronograma de demarcação de território quilombola. A comunidade da Raza, em Búzios, Rio de Janeiro, aguarda pela conclusão há 30 anos. Marê Saúl Mena. A sentença foi resposta a uma ação apresentada pelo Ministério Público Federal em abril deste ano, após uma investigação ter revelado que a demarcação nunca saiu das fases iniciais. O cronograma de trabalho deve detalhar as etapas pendentes e os prazos para a conclusão de cada uma. A sentença também pediu a comprovação que exista recurso financeiro garantido para a execução de todas essas etapas para que não haja mais risco de interrupção do processo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. Um fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.